Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Farma. Esse é o primeiro vídeo da sequência sobre cidadania, então espero que vocês gostem. Antes de começar o assunto, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, porque é muito importante para a gente. Como toda matéria de sociologia ou filosofia, ou qualquer ciências humanas, na verdade, a gente começa na Grécia. Para mostrar para vocês a etimologia da palavra cidadania. O que significa cidadania? Habitante da cidade. Quem já tem uma ideia sobre cidadania pode imaginar que esse conceito é bem diferente do atual, né? Mas é legal pensar que até na Grécia ele já era diferente. Só quem era considerado cidadão na Grécia eram homens que não eram escravos. E vale lembrar que na época eu tinha até escravidão por dívidas, então qualquer um podia ser escravo, na verdade. E isso já dá uma ideia sobre a pequena participação, mesmo na época. Antes de falar um pouco sobre esse cara atrás de mim, eu queria explicar para vocês a importância da cidadania. Quem nunca ouviu falar que algum parente, algum amigo, queria tirar uma cidadania portuguesa para ir para a Europa? Ou então que ia tentar de qualquer jeito casar com um americano para ter o green card? Então, é um tema muito importante e principalmente muito atual. Sem mais delongas, vamos ao nosso querido T.A. Marshall, ou para os mais íntimos, TH. Ele foi um dos principais teóricos da cidadania que definiu o conceito e ainda falou a ordem que os direitos seriam conseguidos por todas as populações. Ele defende que a cidadania é um status dado a todos os membros da sociedade que têm direitos e deveres iguais. E quanto ao caminho dos direitos, primeiro viriam os direitos civis, que são aqueles sobre liberdade, principalmente liberdades individuais, como liberdade de expressão, de religião, de imprensa, de fala e até mesmo liberdade de ir e vir. Depois viriam os direitos políticos, que podem ser resumidos à capacidade de votar e ser votado. E, por fim, os direitos sociais, que são aqueles responsáveis por manter uma mínima qualidade de vida a todos os cidadãos. Então, transporte, alimentação, saúde, educação, moradia, emprego, lazer. E vale ainda lembrar que esses direitos não são os mesmos para todos os países. Até porque o conceito de qualidade de vida varia muito. Apesar disso funcionar muito bem para países europeus, isso não funcionou no nosso querido Brasil. E é aí que entram outras teorias do porquê e até o como isso aconteceu. Segundo José Morelo de Carvalho, a concessão dos direitos ocorreu primeiro com os direitos sociais no Estado Novo e a ampliação dos direitos políticos. E só depois a gente conquistou os nossos direitos civis. Então, a garantia de direitos no Brasil ocorreu numa ordem inversa àquela proposta por T.A. Marshall. Outro conceito muito importante criado pelo sociólogo foi o de estadania. Essa palavra se refere a uma característica histórica do Brasil. A concessão de direitos está sempre vinculada aos interesses da elite econômica. Assim, os direitos são sempre vistos como uma concessão do Estado. Ou até como benefícios e não como uma obrigação do Estado. Segundo o cientista político Vanderlei dos Santos, a cidadania brasileira é regulada pelo Estado, que concede os direitos para evitar o conflito de classes. Dessa forma, os direitos que você possui dependem do seu grupo social. Esse seria um mecanismo de controle do Estado, já que ele aumenta os direitos, mas tira o poder das instituições capazes de colocá-los em prática. Apesar dessas duas visões apresentarem só o governo como um agente, é importante falar que a população também já se mobilizou e conseguiu vários direitos no Brasil. Seja por meio de manifestações, de plebiscitos, ou até mesmo da iniciativa popular. O último assunto desse vídeo são os direitos humanos, que são muito atuais e muito importantes. Os direitos humanos surgiu pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que só aconteceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde então, foram criados vários direitos humanos específicos, da mulher, da criança, do idoso, do deficiente e sobre questões raciais também. Esses direitos são responsáveis por garantir cidadania, igualdade e liberdade a todas as pessoas, inclusive minorias. E esse foi o primeiro vídeo de cidadania, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!